Chegou gente aí. Chegou gente aí, acho que é visita. É visita? É. Visita, olha. Olha que visita. Oba, visita boa, hein? Olha lá, Natália, o que eu ganhei. Olha lá, Natália. O que? Olha lá. Com marca de costura, mas olha, a gente trazia um presente dia das mulheres. Nossa. Opa, cheio de presente. Só que todo mundo ia lembrar, né? Te amo. Eu pensei. Vem ver aqui. Vem ver aqui, então. Vem ver seu presente. Abre aí pra gente ver. Você tem um pandeiro? Tipo isso. Pandeiro. Olha, cara. É um pandeiro, vó. Não é uma tentação? É um açúcar, vó. É um pandeiro. Cartãozinho e tudo, ó. Você é uma mulher incrível. Ô, meu Deus. Feliz dia das mulheres. Oferecimento Caio Tour. Cuide de você. Olha, tem até uma lixinha aqui. Ganhou uma lixa? Aí. Acho que é fraca, é? É doido por causa dessas lixinhas.